Ué, mãe, você tá assistindo vídeo pela internet na nossa TV? Como conseguiu? Simples, comprei o Fire TV da Amazon e a nossa TV virou smart. Foi super fácil instalar. Pluguei na TV, conectei na internet e comecei a navegar. E também dá pra assistir séries e filmes no Netflix, no Prime Video e muito mais. Conecte sua HDTV ao universo de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.